Encontrar com os amigos, sorrir, sorrir para a sociedade, às vezes sem querer. Porque tem que cumprir um protocolo, não quero levantar, lá fora está muito frio, a cama está muito quentinha, levanta, é assim mesmo, é assim, é assim que tem que ser, mas até quando as pessoas reclamam da criminalidade, reclamam da violência, reclamam de ladrões, reclamam da pobreza, reclamam que não tem remédio, reclamam, reclamam, reclamam. E voltam errado, voltam errado, voltam errado, continuam a repetir os erros, não leem o livro. A educação sendo cada vez mais delapidada, os professores cada vez mais achacados, não valorizados, a sociedade cada vez mais se preocupa com lazer em vez de educação.